Capoeira é um tipo de um folclore que chegou no Brasil e tem muito a ver com a Bahia, tem uma coisa muito típica da Bahia e é pouco divulgada aqui, é muito... é pouco divulgada e pouco lançada para lá para fora. É muito difícil você tentar limitar e dizer o que é capoeira, porque capoeira você tem que compreender a filosofia que existe dentro da capoeira, a arte que é a capoeira. Então a capoeira, ela te dá praticamente alicerce para um todo, te dá alicerce, sabe, para você praticar até um trabalho de teatro, para você praticar, sabe, um trabalho de educação física, te dá alicerce para você praticar todo um processo e te dá também alicerce para a sua própria conduta no dia a dia, sabe. Por isso a capoeira é uma coisa muito ampla, a gente não pode resumir capoeira. Capoeira é a fusão de corpo e mente. Foi justamente a forma que o negro encontrou de lutar contra a opressão do colonizador, que não queriam só deles o trabalho, queriam deles também a subservência. E o negro não suportou ser subservente e lutou com a capoeira para sair disso. Capoeira, o nome capoeira é origem de mato, mas que essa luta que se faz hoje, chamada de capoeira, porque ela foi iniciada no mato, por isso tem o nome de capoeira. É uma luta dançada e um esporte como um outro qualquer. A capoeira é um esporte que luta, que dança. A capoeira é dança, dança, alegria e ódio.